Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Crise Santos com o Nair Deca Pinturas E antes do vídeo começar você já sabe Deixa um like se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal E ativa o sininho pra você não perder Nada que rola aqui Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês É... A Denuncia aqui aplicando o marmorato O cara que foi aprendendo Com a gente aí e tá ficando Fino, vou mostrar pra vocês Aqui, ele tá dando a terceira demão e vou dar um Tourzinho aqui na casa, uma casa pequenininha Bacaninha, vou mostrar pra vocês como Que tá ficando a obra Viu? Aí galera, dando A terceira mão Rodapé já tá prontinho Já tá fazendo aqui Essa é a cor Elefante A Denuncia aí Praticamente é um que veio Trabalhando com o Nair já tem um tempo E ele tá aprendendo Aplicar o marmorato Tá meio desfocado Gente, por causa do Do zoom tem hora aí Do zoom não Que é celular Olha aí Como você vai Fazendo um efeito Esse aqui é o mais Alongado É o que a gente mais gosta de fazer Que a gente acha que fica Mais bonito e O que tem dado certo Eu não tenho costume A gente não tem muito costume De fazer aquele espatulado Olha aí A aplicação do Do marmorato E depois vou mostrar pra vocês Ele finalizado Amanhã a gente vai entrar com ele Lixando Vou fazer uma filmagem aqui Lixando ele E depois dando polimento Agora aí A casa tá quase sendo finalizada Aí o brilho do verniz Vocês que gostam De um verniz assim Aqui foi o mogno O mogno O verniz mogno Aí O mogno brilhante Tom avermelhado Olha aí Aí o lilás Aqui Ficou bem Bacana pra dar aquela Descontraída No quarto Tudo no branco gelo Teto Branco neve Essa aqui Foi uma casa Que fez Aqui era tudo gesso Deram gesso Nas paredes E aí a gente Aplicou O fundo direto No gesso E uma Demão de massa E aí O serviço Fica top Aqui a varandinha Aqui Deixa eu filmar daqui Que vai ficar melhor A varandinha Tudo no mogno Aquelas telhas de cimento Qual é a cor de fora Você lembra? A cor de fora Broto de bambu Aí ó Broto de bambu A cor de fora Então um marronzinho Bem clarinho Bem clarinho A santa O jeito que ficou Está dando Finalmente E aí Cozinha Cozinha É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Fez barulhinho Na maquita A obra é sempre assim Mas O teto branco Neve Lá fora Broto de bambu A cor As portas Os vernizes Tudo no mogno Brilhante Viu? Falou galera Um forte abraço Deus abençoe Até o próximo vídeo Fui